Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar os seus olhos, ganhar seus abraços Na verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdoar Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E me atirou Agora que faço eu da vida sem você Você não me atirou Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Não vejo mais você Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar nos seus olhos De ganhar seus abraços É verdade Eu não minto Eu não minto Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perder vai Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Eu não te espero que você tenha Eu não te espero que eu tenha Eu não te espero que você tenha